Agora, é Murilo e Miguel Moisés saiu, não matou nada, o Miguel vai jogar Esse é o Miguel que está jogando agora Não matou Sobando a boca Murilo matou, aí jogou descolando E defendendo, que não deixou nada para o Miguel Veio o jogo deles Abre o jogo, Miguel Murilo Veio o Miguel agora para jogar Miguel jogou, não matou Para Murilo Para Murilo Mata as págrimas Não matou, mas fica do jogo com o Miguel Mas fica do jogo com o Miguel Miguel vai para o jogo agora Miguel também não matou Mudei lá para o jogo Mudei lá Mudei lá para o jogo Mudei lá 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 Olha a bola que ele errou Mudei lá 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 O burilo desce nunca Mas como é que vai tentar sair? Burilo O burilo jogou O burilo Miguel vai jogar agora O burilo vai pro jogo O burilo matou O burilo vai jogar O burilo vai jogar O burilo vai jogar agora 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 Olha o homem que é uma tambora boa Mais um Carinha de branca Murilo vai pro jogo Termina a bola dele vai pra um Colocou na bola do Murilo Não sei se vai tirar se não vai É Murilo Perdeu o jogo Não perdeu não Não vai jogar Murilo vai jogar ainda Miguel do jogo Nossa acho que o Murilo agora fecha Tá Murilo fechou o jogo Ela que eu partilho Tchau Tchau